Fala galera, boa noite, boa noite, estamos aqui na página da Face News, a mais nova ferramenta de comunicação e de notícia aqui dos Estados Unidos, estamos ao vivo, são exatamente 8 horas e 7 minutos da noite, horário de Nova York e nós vamos começar essa live aqui, bater um papo aqui, num bate-papo que nós vamos chamar de Politics Now, Marcelo Jajá, Marcelo Márcio vai entrar e vai me corrigir aqui a pronúncia, que ele já tem mais proficiência no inglês, né, e a gente vai bater. Tem alguma ligação com a política americana? Marcelo já tá entrando aqui, essa é a nova página, né, se você quiser aí acompanhar as coisas que acontecem na política americana e brasileira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu amigo Amadeu, um prazer enorme estar com você aqui no Face Time News, olha que prazer enorme, no Politics Now, que é a hora da política. No Politics Now, exatamente, é o Politics Now e aqui nessa página que você está administrando agora, que é a Face News, é isso, Marcelo? Nós estamos administrando. Você aumentou, você aumentou. Não, de jeito algum. A intenção é trazer a maior informação possível para a nossa comunidade sobre política americana, brasileira e as notícias que estão acontecendo no momento, né, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, né? Marcelo, como a página é nova, você pode curtir a página, a pessoa que está chegando aí pode curtir e vai ter sempre informações bacanas aí, né, Marcelo? Diariamente, né? Sim, 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 sim. E ajudar e ajudar a divulgar, né, a página nas redes sociais, né, nos vasais e é isso aí. A intenção é repassar informações verídicas com a maior precisão possível, né, dos fatos com dois profissionais, você aí em Nova York e eu aqui em Boston, né? A ideia é essa. Maravilha, já faz um tempinho que a gente não bate um papo, muita coisa aconteceu, mas hoje é um dia que está marcado aí por decisões, por perdas, por ganhos, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Se as pessoas forem chegando aí, gente, dá uma compartilhada na página, compartilha, curte a página, é importante que você possa curtir a página também, né, e ficar ligadinho que sempre a gente está podendo aí, a gente vai sempre estar fazendo uma live, batendo um papo bacana com vocês. É, no momento, no momento eu estou fazendo aqui algumas, algumas, alguns compartilhamentos, né, para que nós possamos bater um papo legal, né, aqui, hoje, sexta-feira, por volta das oito e dez da noite, o dia está gostoso aqui em Boston, como é que está aí em Nova York, meu amigo? É, hoje está bom também, hoje está bom, só para ser mais preciso com a temperatura local de Nova York, nesse momento estamos com 17 graus Celsius, eu falo do Celsius, que o brasileiro entende mais rápido, né? E dá por volta de 60, né, 60... E tem um cálculo, tem um cálculo que a galera faz aí, eu sou ruim nesse cálculo aí, e está nublado e a partir de nove horas da noite vai cair uma chuvinha aí, mas na segunda-feira está esperada a neve novamente aqui em Nova York, hein? Segunda-feira está me esperando mais neve aí, eu pensei que ela tinha de ir embora, mas estou vendo aqui que ela vai voltar, a branquinha vai voltar. Olha só, eu não estava sabendo sobre a segunda-feira, nós temos possibilidade, aí só ou aqui também? Eu acabei de checar aqui, eu fiz um cheque aqui agora. E pode aqui em Boston também nevar isso? É, tem que fazer... Eu estou na parte do compartilhamento agora, alô, Vivi Animadora, lá da Filadélfia, de Paula também já chegando aí, quem puder chegar e gerar uma compartilhada aí no nosso bate-papo, a gente agradece, hein? Vamos agradecer. Já, já tem um bate-papo. Estamos compartilhando, né, que é muito tempo que a gente não bate um papo, né? E ano novo, como é o seu ano novo aí? Inclusive, você está mais bonitão, você está com uma carinha alegre, assim, tipo, rejuvenescido. Explica aí qual é o motivo desse rejuvenescimento. É, eu fiz uma coisa que já era para me agradecer aí a Arilda Costa, que está nos assistindo e acabou de aprovar o nosso post no grupo dela, Brasileiros da América. Obrigado, Arilda. Obrigado aí pela força. Eu fiz, Marcelo, eu submeti agora em fevereiro uma intervenção cirúrgica, bariátrica, chamada SLEVE, né, que a cirurgia bariátrica, ela tem várias, várias, várias formas, vários jeitos de ser feita. E eu fiz uma cirurgia bariátrica, já estou com ontem, fez um mês, é, dia 14, né, fez um mês, mas como fevereiro tem 24 dias, na verdade, um mês vai ser feito amanhã. Vai ser feito amanhã um mês de cirurgia. É isso aí. Como é que você está se sentindo? Rapaz, eu estou me sentindo mais leve, mas ao mesmo tempo estou meio fraco, se adaptando aí na vitamina, muita vitamina, muita vitamina, muito remedinho. Se ficar sacudindo aqui, vou sacudir a live inteira. Você falou em 21 quilos, é isso mesmo? 21 quilos ou pounds? 21 quilos em pounds dá uma porrada aí também. Como eu disse, eu sou ruim. E você está se sentindo bem, está tranquilo, não está fraco, nada, né? Não, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Tem uma fraquezinha, tem uma... A gente fica meio, meio não mais elétrico, mais anormal, e diz que com o tempo a gente recupera aí. É o período de adaptação, né? É, se adaptar. O novo cotidiano, o jeito de... Acho que depois de acontecer isso, eu acho que você vai viver uma vida mais tranquila. Já está, né? Um abraço para a sua família, para a sua esposa, para a Aninha, tá? Então vamos que vamos. Vamos começar o nosso bate-papo no politics. Vamos lá. Já temos uma audiência aí, Marcelo. Já temos uma audiência boa. Inclusive, convidar quem não curtiu a página aí do Face News, que curta a página do Face News. Diariamente, matérias, às vezes, que a grande mídia ainda não traduziu, a grande mídia não fez uma tradução. Você vai lá e já dá aquela update para a galera aí, bacana, né? Marcelo... Posso mandar um abraço? Pode, claro. Um abraço para o Alex Flor, que está nos assistindo também, está agora aqui nos assistindo. Um abraço, Alex. Aquele abraço. Valeu, obrigado pela força. Valeu? Vamos lá. Vamos que vamos. Marcelo, de janeiro para cá, faz aí um... Faz um resumão. O que é que aconteceu de janeiro para cá, nessa política americana? O que é que o Donald Trump andou aprontando? Até chegar à surpresa de hoje. Faz um resumão e depois a gente entra para as surpresas de hoje e a de ontem. Bom, o resumão de janeiro para cá é que o Harvard Miller, o prosecutor, o special prosecutor, que seria o promotor especial no caso do possível conluio do presidente Donald Trump, da campanha do presidente Donald Trump e os russos, continua, parece que vai acabar em breve. Acabar com o que você diz é a conclusão do caso, não é isso? É, a conclusão. A conclusão do caso deve acontecer nas próximas semanas. Pelo menos é isso que os analistas estão falando. Hoje, ontem, inclusive, um dos ajudantes dele, o Walsman, o Walsman, já deixou o grupo, o grupo era formado de 14, 15 promotores, 15 advogados. Bom, anyways, e ele era o responsável, ele era o especialista na parte de fraude, na parte de possíveis problemas com o imposto de renda, e ele já ontem deixou o grupo, deixou o grupo, já acabou a participação dele no grupo. Então, isso, os analistas dizem que já é um possível caminho para a finalização desse processo. E é o que estamos esperando nesse momento, o país está esperando essa conclusão, ou pelo menos para que digam o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, entendeu? Vamos lá. Ó, vai dar um abraço aí para o nosso querido amigo João Viana, que está nos assistindo aí. Oi, João. Proprietário aí da Veja TV e da Broadcast Association, inclusive com uma programação novíssima lá, hein? Number one, é isso aí, é isso aí. Veja TV, João. O João está com uns programas portugueses lá com as bombocas. Você sabe o que é uma bomboca, Marcelo? Não sei, não, não, não. É um, não, não sei o que é isso, não. Eu também não sabia, eu também não sabia. O apresentador do programa lá que está fazendo com o João, falou que bomboca é um doce que tem lá em Portugal, lá em Lisboa, e que dentro é bem gostoso, bem recheado. E aí ele chama as mulheres de bombocas e tal, que são mulheres gostosas e tal. Se esse doce é gostoso e compara as mulheres, em termos do gosto, gostoso, com todo respeito, então, como é que é o nome? Bomboca? Bombocas. É, bombocas. Então, acertou a comparação. Porque não existe coisa mais gostosa, mais linda. Parabéns ao mês especial pra minha mãe, pra minha irmã e minha filha, né? Sua filha, sua esposa também, as nossas tias, avós. Parabéns pra todas vocês que esse mês, não seja só esse mês, seja representado pra vocês. Que seja o ano inteiro, que seja sempre. Porque sem vocês, minhas queridas, nós, homens, não vivemos. Eu tô falando por mim, eu não vivo sem as mulheres que eu tenho em minha vida, entendeu? Então, parabéns pra vocês, aos homens que não sabem dar valor a essas beldades, a oitava maravilha do mundo. As bombocas, as bombocas. As bombocas, exatamente. Os homens que não sabem dar valor a essas bombocas, né? Que eles têm. É verdade. Alô, Mar Santos tá aí, viu? Mar Santos tá aí também. Como hoje é um programa que a gente tá fazendo aqui, vamos dar recebendo as pessoas aí, curta uma página do Face News. Olha, tamo com audiência lá na Alemanha, agora em Berlim. A Kelly Cruz é uma cearense que mora em Berlim, tá nos assistindo agora lá da Alemanha, hein, Marcelo? Dankeschön, Dankeschön. Isso aí. Marcelo, o muro do Donald Trump tá cada dia mais difícil de conseguir esse tijolo, esse alicerce pra ser levantado, não tá? Uau, hoje, ontem, aliás, foi confirmado o seguinte, como é que funcionou? O nosso presidente, Donald Trump, por não ter conseguido, não ter conseguido, no tempo que ele tinha as duas casas, né? A casa dos representantes e o Senado. Ele não conseguiu aprovar esse orçamento para o muro, o tal do muro, né? Na fronteira do México. Ele não conseguiu duas coisas. Ano passado, nas eleições de 2018, uma das casas, a casa dos representantes, deu um flip, mudou, pulou, né? Virou de republicana, na maioria, para democrata. E ela que tem a power of the purse. Power of the purse, pra quem não conhece, ela tem o direito da bolsa. Elas que têm o dinheiro. Elas que determinam onde o dinheiro nos Estados Unidos vai ser aplicado. Ela que tem esse direito. Bom, moral da história. No orçamento desse ano, na tentativa de programar o orçamento para o ano de 2019, o nosso presidente tentou colocar, inserir dentro desse orçamento há tantos bilhões de dólares, 4, 5 bilhões na época, para a aquisição do muro, para ser invertido para o muro. Não conseguiu. Inclusive, acho que nós já falamos sobre isso esse ano, não, né? Só no ano passado. Bom, inclusive, para os brasileiros que não sabiam ou que não estavam entendendo o que ia acontecendo, nós ficamos com o governo parado até meados de fevereiro, aliás, de janeiro, porque estava naquele entrave entre vai ser aceito esse dinheiro ou não. Bom, moral da história, acabou o governo tendo que ser aberto, óbvio, os funcionários públicos tendo que ser pagos, óbvio, e não foi resolvido esse caso do muro. Donald Trump prometeu em campanha que esse muro seria construído. Claro que ele disse que seria pago pelo México, coisa que não vai acontecer. Então, ele está tentando que esse dinheiro saia do contribuinte. Como faz isso? Se não foi aceito dentro do orçamento do ano pelas duas casas, vamos tentar de novo. Não conseguiu. E o que ele fez? Ele acionou uma declaração de emergência no país, que é o direito de um presidente fazer isso. Então, qual foi a declaração de emergência que ele fez? Que o nosso país, que os Estados Unidos estão em emergência com a invasão, uma possível invasão de estrangeiros no país. que é legal, é entendível, a ideia é entendível. Claro que não é verdade, as pessoas que estão tentando entrar aqui são refugiadas e tal, mas, enfim, a ideia é boa. E ele declarou, com uma ordem executiva, que o país está, que está sobre o estado de emergência. Ponto. Deve ser. Ontem, anteontem, aliás, a Câmara dos Representantes, que hoje tem a liderança democrata por causa das eleições de novembro de 2018. Eles votaram a 420 contra zero, ou seja, tinham todos os democratas e todos os republicanos. Só oito republicanos que não votaram nem sim nem não. Ou seja, 420 representantes votaram o quê? Dois pontos. Este estado de emergência não é estado de emergência. E passaram essa votação... Na verdade é uma chincana, como fala no Brasil. É uma chincana. O Donald Trump tentou uma chincana. Ele tentou uma brecha na lei para que ele conseguisse o dinheiro para construir o muro dele. Não é isso? Mas é lei. Ele está dentro da lei, tá? Só para deixar bem claro. Não, está dentro da lei, mas é uma chincana. Ele usa da lei. Ele pode fazer isso, mas o Congresso e o Senado podem barrar também, né? Sim, sim. Aí o povo... Marcelo, eu estou... Eu estou... Algumas pessoas falando da reverberização. Minha voz está batendo aí, está voltando. Se você conseguisse dar uma baixada, eu acho que aí é... Me recebendo uns feedback aqui. Melhor? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se alguém aí estiver anotando que está dando app, dá uma avisada aí para a gente. A gente está fazendo a primeira live aqui no Face News. e o feedback de vocês é bem importante para a gente continuar. E aí, Marcelo, ele fez a... Ele proclamou, proclamou, como é que chama? Ele fez um presidencial, me ajuda no nome aí, uma ordem executiva. Uma ordem executiva. E essa ordem, ela pode ser barrada? Pode. Aí, anteontem, anteontem, a Câmara de Representantes seria o Câmara dos Deputados, votou 420 a 0 para desfazer essa ordem, essa ordem de emergência. Acharam que não existe emergência nenhuma. Esse não seria um caso de emergência para os Estados Unidos. Aí, esse BEL, essa ordem, foi para o Senado. E hoje, hoje, foi votado, hoje é madrugada, foi votado no Senado. Ok. No Senado, foi votado 60 a... 58 a... 40 a... Bom, anyways, não chegou a um número suficiente para dar um override veto. O que é isso? Que o próprio Congresso, mesmo sem aprovação ou com aprovação do presidente, eles conseguiriam desfazer o veto que viria à frente do presidente dos Estados Unidos. Entendeu? e já sabiam que o presidente iria vetar. Então, moral da história, não conseguiram chegar ao número, mas a maioria do Congresso foi contra esse estado de emergência do presidente. E foi a mesa hoje do Donald Trump. Pela primeira vez, primeira vez, Donald Trump assinou um veto. Hoje, é histórico. Pela primeira vez, ele assinou um veto porque ele não tinha a maioria nem na casa dos representantes e nem no Senado que ele tem a maioria. Aí que está a história. Doze senadores republicanos foram contra o estado de emergência do presidente dos Estados Unidos. Então, ele vetou... Ele vetou... Pode falar. Ele vetou a própria... Me ajuda de novo na palavra. O presidencial, a ordem executiva? Ele vetou a própria ordem executiva? Seria isso? Não, o que ele tentou foi o seguinte. O que ele tentou foi que pelo menos o Senado votasse a favor dele e a casa dos representantes votasse contra. Pelo menos ele poderia dizer, olha, está vendo? Nós tentamos. Não. Tanto a casa dos representantes quanto o Senado foram contra o presidente e ele foi obrigado a vetar. É uma saia justa. Então, não tem... hoje com o Donald Trump. Ok. Então, não tem mais orçamento para o muro. Tem. Tem. A ordem dele continua porque não conseguiu um número suficiente no Senado para override. Teria que ser dois terços do Senado para poder desfazer a ordem. A ordem de veto dele. Não conseguiram. Sim, mas só pelo fato de o Senado já ter mais senadores do que os democratas, republicanos e democratas. E, além disso, 12 senadores foram contra o presidente é meio complicado. Então, o que acontece? Agora, o Congresso, em geral, vai para a Corte Superior. Também existem 24 estados dos Estados Unidos que já deram entrada num lawsuit, num processo contra o governo americano, principalmente os que fazem fronteira com o México. pessoas que moram na fronteira, que têm casas, que têm fazendas, que têm áreas, que têm plantios, até de borboleta. Tem uma mulher lá que é dona de uma fazenda de borboletas. Então, fazenda não, ela considera um paraíso as borboletas. Um viveiro, Ela deu. Você viu, né? Um viveiro. Então, eles deram entrada no governo federal para que bloqueie esta ordem executiva. Eu, Marcelo, depois do Congresso e das duas casas ter votado contra o presidente, eu acredito que o Supremo, que tem maioria de cinco republicanos contra quatro democratas, eu acho que o Supremo deve vetar a ordem executiva de Donald Trump em breve. A mim, vai demorar, o processo é longo, mas eu acredito que o Justice Roberts, que é o quinto, né? São quatro republicanos, quatro democratas, ele é republicano também, mas ele é meio de centro e ele sempre vai com o que a população está falando. Então, se o povo continuar contra, como foi mostrado, que o Congresso é contra, que as pessoas são contra, eu acho que o Justice Roberts vai dar ganho de causa para o lado democrata e o presidente não vai conseguir o dinheiro dele para fazer o muro. Mais ou menos a ideia, deu para entender? Mais ou menos, como é que é o que eu estou querendo dizer? Se não entendeu, me pergunta que eu explico de novo. Maravilha, é complicado, está difícil aí. Será que ele vai conseguir, Marcelo? Qual é a sua opinião? Você acha que ele consegue o dinheiro para esse muro? Minha opinião, não consegue. Em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. não consegue porque o Supremo teria que ir contra a voz do povo e a voz do povo. Porque o Congresso, Amadeu, a gente tem que lembrar o seguinte, essa que é a diferença do Brasil. São só dois partidos políticos nos Estados Unidos. O Brasil tem várias coligações. Então, tem aquele lance de que, ah, eu tenho que satisfazer um grupo que é daquele lado, aquele partidinho pequeno e tal, tal, tal. Então, as coligações fazem com que o país fique meio zoneado. aqui são dois. Então, é o seguinte, se o Congresso, no passado, já teve a casa dos representantes flut, ou seja, o povo falou, por intermédio dos representantes, falou que, olha, eu quero a sim, eu não quero a sábio. E o Senado, que tem a maioria republicana, também teve um grupo de pessoas dizendo, não, 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 não acho certo. E mais as pessoas que têm casas, fazendas, nas fronteiras, eu acredito que seja muito difícil o Tribunal Superior aceitar esse estado de emergência do nosso presidente. Eu acredito que seja muito difícil. Marcelo, vamos aqui, porque a gente vai fazer um apanhado, meio que não tão aprofundado das coisas, mas o João fez uma pergunta aqui, bacana, sobre o Madrage, inclusive você teve lá na corte, a corte foi em Uber, foi na cidade que você mora a corte, foi isso? Ou foi vizinho aí? É a cidade que eu moro e, por sinal, são duas cortes em Uber. Tem a corte distrito, é normal, a corte da cidade, e tem, por sinal, a corte superior do estado de Massachusetts, a nova corte, é em Uber. E é do lado da minha casa, do lado do meu estacionamento. Aqui, eu vou andando. Você vai andando? Andando. Por coincidência. Mas só para explicar as pessoas que não estão até nada. Só existem três branches, um deles é minha carreira. Oi, pode ir lá. O Malandrade, gente, é um brasileiro que veio aqui para os Estados Unidos e ele é um youtuber, ele construiu uma carreira no YouTube. Quando eu digo uma carreira, conseguiu seguidores e tal, e ele vendia assessoria para as pessoas que estavam no Brasil para chegar aqui e conseguir trabalho, conseguir botar essas pessoas para dirigirem carros da Lyft e da Uber, que são carros de aplicativo, dentre outros trabalhos, como da Amazon, da Amazon, da Postmark, essa coisa toda. E ele fez um mini-império, segundo informações, ele acabou fazendo um mini-império, tinha carrão, tinha casona, e foi preso no começo do ano por conta de um relacionamento com uma de menor e aí acarretou vários problemas para ele, mas ele era muito conhecido por vender essas assessorias. Marcelo, qual é a situação do malandragem atualmente? Inclusive o Fantástico fez uma matéria com ele, né? Eu também fiz uma matéria antes do Fantástico no Globo Notícias Américas e pelo Brazilian Times, antes do Fantástico, sobre nós que fomos os primeiros, o jornal Brazilian Times, fomos os primeiros a divulgar esse caso. a situação dele no momento, eu estive lá na corte na última terça-feira, terça ou quarta? Terça-feira, que é aqui do lado, e foi o seguinte, a fiança estipulada desde o início é de um milhão de dólares, ponto. Ele pode pedir 10% para pagar esse 10% via bond. O que é o via bond? bond é você contratar uma companhia, um bondsman, e eles te emprestarem o dinheiro para pagar essa fiança, 10% da fiança. Só que para essa companhia te emprestar esse dinheiro, você tem que dar algo, você tem que deixar algo como colateral, né? Você tem um carro, deixa um carro lá, um título, uma contrapartida, né? É. Aí te empresta o dinheiro, você vai lá, paga 10%, a pessoa responde em liberdade, e ao término do processo, você devolve esse dinheiro com juros, tá? Então, era um milhão, 10%, se ele conseguisse, bondsman. Ele não fez isso. Ele preferiu tentar uma audiência para conseguir uma fiança, que foi a última que nós tivemos, que ele teve que eu estive. Nessa audiência, ele iria pedir uma redução enorme, sei lá, 2, 3 mil, não importa. A advogada dele, que é a defensora pública, ela iria pedir. Só que, ao chegar lá, ela viu a imprensa toda, CNN, NBC, BBC, Brazilian Times, Face News e tal. O que acontece? Ela pediu para uma andagem não continuar o processo e pediu ao juiz, olha, não vamos continuar. O juiz falou, não, mas ele já está aqui. Então, ele sobe e aí a gente vê o que faz. Bom, moral da história, naquele dia, naquela hora, ela disse, olha, eu não tenho suficientes informações, mais informações sobre testemunhos, então, eu preciso de uma nova data. Foi isso que aconteceu. Essa data foi remarcada para o dia 10. Só que, ao mesmo tempo, o juiz já marcou, aí não é remarcou, marcou duas datas para julho, eu não tenho aqui, você acabou de me perguntar, foi em julho, uma de 14 de julho, anyways, são duas datas em julho para o pre-trial e o trial, começar o trial, para começar o processo dele, da, 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 o processo dele, não, o processo de, para ver se ele é culpado, não, o processo, um julgamento propriamente dito, o julgamento dele, o julgamento. Então, eles já marcaram três datas, uma 10 de abril para ele tentar responder o processo, que era essa data na terça-feira, para tentar responder o processo de liberdade até julho. E ela preferiu fazer isso, entendeu? Então, é isso. E ele continua, voltou nesse dia, ele voltou para a custódia do ICE, para quem não sabe, a polícia e a do União de Imigração dos Estados Unidos, e ele está lá, na cadeia de segurança máxima de Plymouth, aqui em Massachusetts. Marcelo, pela sua experiência aqui, de quase 30 anos de América, a situação do malandragem é complicada? Agora, é uma opinião, uma opinião, é a missão de uma opinião própria. É complicada? Minha opinião é a seguinte, pelo que nós já vimos, quem trabalha com notícias e tal, pelo que nós vimos, é o seguinte, quanto menos tempo, a pessoa poder não responder o processo preso, é sempre melhor, né? Ele responder o processo em liberdade, nem que ter que colocar lá uma tornozeleira, que ter que pagar milhares, não sei, é sempre melhor do que você responder o processo, qualquer seja, qualquer que seja, preso, né? Porque aí você não tem o controle, o cara, o ICE pode chegar um dia te colocar aqui, a cidade pode colocar lá, entendeu? Então, é melhor sempre a pessoa responder ao processo de liberdade. E ele não conseguiu sair na semana passada, pela vontade da advogada pública, e ele já tem mais um mês que ele vai ter que ficar preso. Até mês que vem, dia 10 de abril, com certeza ele está detido. podem acontecer situações, sei lá, né? Então, a minha opinião é que ele deva conseguir sair o mais breve possível, que ele tenha, que ele deveria sair o mais breve e responder o processo, mas parece que no momento não está acontecendo isso, então, ele está numa situação complicada. Eu acredito que no final ele seja deportado. No final. Mas ele cumpriu a pena antes, Marcelo? Você acha que ele cumpriu a pena? Ele, ele, torcer, para que ele não cumpra uma pena. Porque ele agora tem dois charges, são dois charges, ele tinha vários, agora tem dois. Um deles é uma relação sexual com uma menina de 17 anos sem a vontade dela, e a outra é distribuição de material na mídia, na internet, sem o consentimento da mesma, entendeu? Isso não importa a idade, tá? Isso não, não importa a idade, deixando bem claro para as pessoas que a distribuição de material com conteúdo sexual não importa a idade. Se a pessoa não concorda com você e você distribuir, é um crime, tá? Então, no caso, não importa se a idade dela... Esse tipo de coisa acontecia há 20 anos, 25 anos atrás, existiam outros problemas que brasileiros estavam fazendo na comunidade brasileira e talvez nem eram muito divulgados como agora, porque as redes sociais são muito fortes, são muito poderosas e no instante se espalha as coisas, além da mídia tradicional. Existiam outros brasileiros que aprontavam nesse decorrer desses anos que você já viu aqui nos Estados Unidos? Existiram, mas não tanto, porque, lembre-se, a tecnologia está aumentando de acordo com o novo ano, com o ano que passa. Então, naquela época não tinha tanto, porque não tinha tecnologia. Existiam outras situações, mas não igual agora. Eu aconselho aos brasileiros que estiverem nos vendo agora que nunca façam algo parecido, entendeu? Que, primeiro, de cara, não devam, não devam, principalmente os homens, não devam se relacionar com meninas menores de 18 anos de idade, óbvio. Não importa a idade que você tiver. E, segundo, que você não deve, de maneira alguma, menina ou mulher, ou seja quem for, distribuir, divulgar imagens nas redes sociais de cunho sexual. E aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe que todo o Estado tem sua lei. Aliás, imagem nenhuma, tá? Não precisa de ser de cunho sexual, não. Qualquer imagem, tá? E aqui nos Estados Unidos todo o Estado tem sua lei. Então, tem Estado que pode namorar com 16, pode fazer sexo com 18, tem sua lei. Então, o importante é evitar esse tipo de problema, né? No Estado de Massachusetts, você pode, sim, você pode. O caso é que a menina, a moça, menina não, moça, ela disse que o ato, o ato foi contrário à vontade dela. Aí que deu o problema. Mas pode, pode. A partir de 16, vamos lá. A Rilda comenta aí dizendo que ele será deportado, isso é certo, segura a questão de saber se ele vai antes cumprir a pena dele, o que é muito provável. O João comentou isso também, você falou aí também. Ela está certíssima. E isso aí só vai depender dos juízes, né? Só vai depender dos juízes. Ela está certíssima. Ela está certíssima. O João disse que está sempre procurando os vídeos dele no Porno Hub e ainda não achou nada. João, vou mandar os links aí que a gente tem, eu tenho umas fontes aqui e já mandaram os links, viu, João? Um abraço. Não fala esse público não porque isso é crime também, tá? Cuidado. Não, mas eu tenho de fontes porque me mandaram por fonte analista para fazer a matéria. Ok. Marcelo, nosso presidente do Brasil está se aproximando cada dia mais do Donald Trump. Esse namoro, essa aproximação sempre houve, né? Ele gosta muito de usar essa analogia de namoro, de casamento. Ele é casado com o ministro da Economia, com o Paulo Guedes, é casado com... Então, está havendo um namoro do Donald Trump com o Jair Bolsonaro. Inclusive, tem um encontro marcado para a próxima semana a partir do dia 19. Se não me falha a memória, ele embarca em Brasília dia 17, no domingo, e os dois vão se encontrar. Inclusive, vai ser recebido, o Jair Bolsonaro vai ser recebido com honras e pompas, vai ficar hospedado inclusive numa casa lá que é vizinha à Casa Branca lá, que é só chefes de Estado e parceiros dos Estados Unidos e ficam lá. Merecidamente. Merecidamente. Como é que você vê? Como é que você vê essa aproximação dos dois presidentes, Marcelo? Do Brasil? Olha só, se vai ser recebido com pompas, é merecido. Nós somos o Brasil, somos o sexto maior país, um país continental. Tem que ser respeitado, sim. Então, sobre ser recebido com pompas, parabéns para os Estados Unidos. Receber o presidente do meu país, do meu país de origem. Agora, o que você quer saber que eu vejo com isso? Eu vejo o seguinte, eu vejo são oportunidades, que a ideia é essa, que oportunidades venham para melhorar o país. Agora, eu acho que o momento do Donald Trump, no momento, essa semana, foi mal escolhida pelo governo brasileiro, é a minha opinião. Entendeu? Que eles escolhessem um pouquinho para frente. Por conta dos problemas que o Donald Trump, por conta dos problemas que o Donald Trump já vem enfrentando em casa. porque bombas vão sair nessas próximas semanas, entendeu? Aliás, nos próximos dias, estão saindo toda hora. Então, de repente, o Bolsonaro acaba chegando aqui dentro de um tumulto, de o que está acontecendo. Tomara que não, tomara que não, que ele venha, faça, represente bem o nosso país, que ele volte para o Brasil com boas, com boas, a minha torcida é essa, que ele volte para o Brasil com boas conexões, contatos, e a ideia é essa. Agora, que o momento não é propício, a minha opinião, não é. Por causa dos Estados Unidos, como o Donald Trump se apresenta nesse momento? Pode falar. O Elton Santos que está nos assistindo, e é sempre bom a gente fazer esse feedback, ele comenta... Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Uma coisa que a gente já ia comentar, a gente estava por parte da visita e ia chegar em uma das pautas principais, que é essa, que é isentar, isentar o americano de visto brasileiro para ir para o brasileiro, mas sem exigir reprocidade, mas, na verdade, o Ernesto Araújo, que é o chanceler do Itamaraty, disse que vai pleitear também o Brasil. Se ele dispensar o visto americano e não exigir a reciprocidade, é uma maneira... É um tipo de humilhação, Marcelo? Você rebaixa a nação, a outra nação, no caso, os Estados Unidos, na sua opinião? Olha só, deixar bem claro o seguinte, sobre a reciprocidade, se nós, no Brasil, recebermos a mesma... a mesma... o mesmo... Como é que eu posso falar, meu Deus do céu? Inversão de visto. Hã? É isenção de visto, é o... o Wave Visa, Sim, mas se nós recebemos o mesmo bônus para isenção de visto, não se esqueçam, brasileiros, que a Europa tem isenção de visto para os Estados Unidos. Sabe o que significa? Nenhum europeu pode se legalizar nos Estados Unidos por trabalho, não pode se legalizar por filho, ele só pode se legalizar por casamento em detalhe, o processo é enorme, demorado e pra caramba para ter provas que você... Bom, moral da história, quem é português, por exemplo, eu tenho vários amigos portugueses, eles estão me assistindo agora, eles sabem, eles estão aqui, mas não podem se legalizar. Por quê? Porque esse waiver, que eles chamam de waiver, que é essa abertura, ele... a ideia é essa aqui, você vem, fica aqui no máximo de seis meses e volta. Você não vem para o país... Três, três meses, três. Três meses, melhor ainda, para legalizar. Então, eu acho que... E você não pode nem pedir uma extensão de visto porque você não tem visto. Não pode. Não, não pode. Eu tenho vários amigos... Para turista, para turistão, para turista que vem passar uma semana, 15 dias, tranquilo, beleza. Mas para quem vem com a intenção de estudar ou a intenção de migrar mesmo... Tem que sair do país de origem já com o processo. Então, é bom? É, mas ao mesmo tempo, esqueçam, esqueçam as possibilidades, entendeu? Como eu tive, por exemplo. Esqueçam as possibilidades, porque se legalizar aqui não vai se legalizar. Você tem que sair do país. E lembrando, Marcelo, e lembrando que não é escancarar a porta e não ficar ninguém, não. A entrevista que é feita no consulado para adquirir um visto vai ser feita na porta de entrada quando chegar aqui e pior, talvez até pior. Sim. Talvez até pior. O visto... Eu acho que o visto é até um privilégio. Você chega com um pouco mais de moral porque você passou por uma entrevista, você passou por... por um consul americano, conversou com você, entendeu? Sem contar para aqueles que dizem assim, ah, mas vão ter vários americanos, mais americanos indo para o Brasil. Pessoal, americano vai para o Brasil, o americano que vai para o Brasil é quem tem dinheiro, né? Normal, quem vai para o Brasil tem dinheiro, porque a passagem é cara, as coisas são caras, o hotel é caro, tudo é caro. Então, os brasileiros americanos que já vão ao Brasil são os americanos que vão ao Brasil. O que você quer dizer, então? Ah, vão abrir para americanos perrapados para ir ao Brasil? Só, porque os americanos que chamam ao Brasil já vão ao Brasil. Então, não precisa isenção ou não isenção. Quem tem dinheiro vai ao Brasil, ele vai lá e pega o visto dele. Ah, acabaram a burocracia? Aí eu concordo, concordo contigo, porque eu tive um cunhado meu que é uma burocracia do caramba, mas no final ele tinha condições de ir ao Brasil. Então, ou seja, quem vai ao Brasil já vai ao Brasil. Quem vem de fora vai ao Brasil, vai ao Brasil que tem dinheiro. e deixar de ter a isenção de visto vai fazer o quê? Vai fazer com que o negro que mora num projeto, por exemplo, com todo o respeito, vá para o Brasil? Não vai. Não tem condições. Não tem. É muito dinheiro. Muito coitinho, quer dizer. Ah, mas e a reciprocidade? Eu não acredito, não. E se vier, eu acho que não é bom para o Brasil, porque aí ele vai entrar na mesma linha dos europeus que é. Você não pode, não vai poder se legalizar por trabalho, estudante, por EB1, não vai poder. Pode procurar, falar com seu advogado, qualquer advogado, que vão procurar. Acredito. Pelo menos foi isso que eu procurei nos últimos três dias, saber. Entendeu? E para casar também é meio complicado. Eu tenho vários amigos meus europeus, por isso que eu estou te falando. Vai lá. Passar. Que estão aqui, inclusive, ilegais. Engraçadão. O europeu vem para cá, passou os três meses, ele está pior ilegal que o cara que vem para o México. É muito engraçado, cara. O puto gays que vem para cá e fica mais dos três meses e fica, ele está em pior situação de quem vem para o México saber disso. Coisa louca. É louca essas leis. É engraçado. É engraçado. Olha, obrigado, Arilda, pela participação. Ela escreveu aí que é bola fora, porque é muito pouco provável que os americanos vão inventar os vídeos para os brasileiros. Eu concordo com ela. Concordo com ela. Hoje é muito fácil para qualquer americano ir para o Brasil. Basta preencher um formulário eletrônico, pagar taxa e ir viajar. É verdade. Sim. É o que eu falei. É só preencher e viajar. Meu cunhado falou, tranquilo. Não tem isenção onde eu saio. Olha, o Cristiano Cristofoletti aí está ligadinho com a gente lá de Canérica. Um grande radialista da comunidade de Canérica de Bambu, sempre assistindo aí a gente. Um abraço, meu querido. Olha, curta uma página. Essa é uma live que a gente fez aí, tranquila, de boa, batendo esse bate-papo. Você quer fazer alguma consideração final, Marcelo? Já vamos para 45 minutos de live. Faz uma consideração final aí para a gente... Já? Não vai falar nada do Brasil, não? O Brasil fica complicado da gente falar que o Brasil está passando por uns problemas e aí eu não quero entrar nesse mérito agora, está entendendo? Está bom. muita gente aí reclamando de STF, um abraço, mas as instituições, as instituições têm que ser respeitadas, existem leis e tal. Vamos deixar o caldo engrossar mais, vamos deixar o caldo engrossar e fazer mais uma ligação entre Brasil e Estados Unidos como essa visita do Bolsonaro aí. É isso aí. Então, sempre torcendo, vamos continuar torcendo pelo nosso presidente, que ele traga, que ele venha aqui e leve de volta coisas boas para o Brasil. Não vai ser fácil que não abra, não se abra tanto que a ideia é soberania do nosso país. Essa é a minha opinião. Sacou? E aqui nos Estados Unidos que o presidente Trump bote a cabecinha no lugar, e veja que não existe nenhum estado de emergência e que a corte superior, as cortes superiores, a corte superior venha a decidir o que deve ser feito. Mas a gente sempre está torcendo para que tenha, que exista um sucesso, a prosperidade e... ...enorme estar com... ... ... ... Todo mundo curtindo a página, terminou a live, todo mundo... ... Como é que é? Maravilha, maravilha. Maravilha, ó. É... ... ... A Rilda, deixa o Amadeu quieto, ele precisa ser esperança e começar a ser militante novamente. Não, não sou militante não, A Rilda. Eu gosto das notícias... Olha... Eu não... Eu não... Eu não uso... Eu não uso o WhatsApp como fonte de notícias, viu? Eu não uso o WhatsApp como fonte de notícias. Eu não estou... Eu não estou lendo as pessoas falarem, então eu não sei. Mas, A Rilda, obrigado. A Madeu aguenta as contas. O importante é cada um respeitar a ideia do outro. Não estou lendo, não estou nem sabendo o que está acontecendo. Mas, obrigado por ter participado, A Rilda. A Madeu, você tenha saúde, muita saúde nessa nova jornada e sua, né? Que nessa recuperação breve, estamos torcendo, eu e minha família, para que você tenha muita saúde e prosperidade e em breve nos vemos de novo. Só me chamar, cara. Olha... Muito obrigado. Olha o Rick César e nosso Cazuza. A Marielle presente. Um abraço. Valeu, Rick. Lembrando que ontem, você pediu para falar alguma coisa de Brasil, ontem fez o ano da morte da Marielle. Parabenizar a polícia, que apesar da gente ter ficado sem paciência esperando o resultado, fez um trabalho sensacional, um trabalho de FBI, de CIA mesmo, através de braços, de tatuagens, de celular, localização, prenderam os dois, prenderam os dois, suspeitos, que viraram réus. Há uma hora atrás já viraram réus, viu, Marcelo? Acabaram de virar réus. Não são mais suspeitos, são réus. E Marielle presente, sempre vai estar presente. Um político, quem mexe com política, quem mexe com social, não pode ser morto só porque pensa diferente. E aí fica aqui, já que você aguçou aí falar de Brasil, vamos encerrar. Eu falando isso. Marielle sempre presente, quando a gente fala Marielle presente, é a lembrança de que um político, seja ele de direita ou de esquerda, ele não pode ser calado só porque ele pensa diferente. Isso é uma democracia, a democracia não pode ser ferida. Essa é a minha opinião. É isso. Então tá, meu amigo, olha, vamos te fazer essa conexão, muito obrigado. Parabéns pelo nosso projeto, Face News. Parabéns pelo Face News. Parabéns você. Obrigado a você por incrementar essa noite maravilhosa. maravilhosa e em breve estaremos juntos. É só você me chamar e estamos juntos. Um prazer enorme estar com você, cara. Tá bom? E os clientes aí que gostarem desse bate-papo podem apostar aí que vai ser queimado. Olha, Arilda não deixa terminar, Marcelo. Quem mandou matar Bolsonaro, mataram ele? Eu não tô sabendo. Quer dizer que aqui é um boneco, é um fake? Vamos deixar pra próxima. Eu acredito, Marcelo. Eu acredito muito na instituição... Marcelo, eu acredito muito na instituição Polícia Federal. E ela fez uma investigação e chegou ao resultado final que ninguém mandou, que foi uma coisa da cabeça do bispo lá, do Adilson Bispo. Então, eu acredito muito na instituição Polícia Federal. Já pra mim, ali já tá resolvido. Marcelo, mais alguma coisa? Não, em nome da minha bandeira aqui, do Rio de Janeiro, do seu carioca, aquele abraço pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus, uma boa noite. Valeu, Amadeu. Obrigado! Do... Do... Obrigado.